Como construir e amassar um lintel? Nível de dificuldade, 2 martelos. O lintel é o pedaço de madeira, pedra, metal ou betão colocado por cima de toda a abertura de uma porta ou janela projetado para suportar a alvenaria. Neste caso, faremos o lintel reforçado com o betão armado. Irá precisar de sacos de 25 kg de cimento, areia, mistura de betão, adjuvante plastificante, água, varões de aço, barrotos de cofragem, ripas 38x38, blocos de encadeamento horizontal e pregos. Basta ter uma betoneira, uma pá, escoras, grampos de aperto, uma colher, fio para traçar, um martelo de carpinteiro, uma fita métrica, um lápis e uma serra. Para a sua segurança, previna-se com um capacete, luvas e calçado de segurança. Traça o ponto de nível ao longo do comprimento da parede com um fio de traçar esticado entre os dois pontos de nível dos dois marcadores. O ponto de nível é a marca de referência precisa nos marcadores, a um metro do ponto mais alto da linha de construção no rebordo da laje. A partir do ponto de nível, desenhe uma marca à altura da janela ou da porta menos um metro, tendo em conta a espessura do revestimento e adicione um centímetro e meio para a argamassa. Recapitulando, comece a partir do ponto de nível. Adicione a altura da janela, remova um metro, adicione a espessura do revestimento e um centímetro e meio para a argamassa. Obterá assim a altura do lintel. Meça o comprimento da abertura entre as duas orelhas dos blocos e traça essa medida menos um centímetro no barrote. Com uma régua de alumínio grande, verifique se o barrote não está dobrado. Se necessário, troque-o. Corte o barrote com uma serra circular, se tiver. Depois, pregue uma ripa de cerca de 40 centímetros em cada extremidade do campo do barrote. Nivele as escoras à altura aproximada e posicione o barrote em cima. Pregue o barrote às escoras certificando-se de dobrar os pregos para o imobilizar. Depois, ajuste a altura das escoras. Verifique com uma régua de alumínio se a parte inferior do lintel corresponde à altura da marca. Em seguida, verifique os níveis na direção do comprimento e largura da base do lintel e, se necessário, ajuste. Adicione uma escora, se necessário, a fim de respeitar um intervalo máximo de 1,20 m entre as duas escoras. Segure a parte inferior do lintel à parede com um grampo de aperto ou argola. Para uma argola, pegue num ferro para betão de 1,20 m de comprimento e dobre ao meio com o joelho. Prenda as extremidades num torno e cruze-as num comprimento de cerca de 10 centímetros. Em primeiro lugar, consideres a colocação do seu undime para evitar idas e voltas. Coloque um pouco de argamassa na base do lintel. Atenção! A base deve medir um mínimo de 25 centímetros. Posicione o primeiro bloco de encadeamento horizontal e ajuste-o ao longo da linha de marcação. Ao colocar os blocos, certifique-se sempre de alinhar com o fio preso aos pilares. Posicione os outros blocos de encadeamento no fundo do lintel sem deixar uma junção entre eles. Se necessário, corte o último bloco. Despeje uma camada de betão de 3 ou 4 centímetros no fundo dos blocos e, usando a colher, espalhe o betão. Coloque dois varões a 3 centímetros de distância na cama de betão, batendo levemente para os mergulhar no betão. Atenção! O reforço pode mudar de acordo com o tipo de construção e riscos sísmicos da região onde se está a construir. Adicione uma camada de betão de 3 a 4 centímetros por cima e espalhe com a colher. Coloque mais um ferro no meio do U de encadeamento e empurre-o levemente. Despeje uma última camada de betão no U de encadeamento e nível com os rebordos dos blocos usando uma colher. Recomenda-se respeitar um prazo mínimo de 28 dias de secagem ou mais se as condições climáticas forem úmidas antes de remover as escoras para garantir resistência e fiabilidade. No entanto, é possível continuar a alvenaria acima antes da secagem completa do lintel. Aplausos 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 Aplausos